Estou bacana, mas ela era maluca. Mas, sabes, vocês sabem aquela cena das conversas secretas, não foi isso? O quê? Conversas secretas. Já vi isso, mas... Aquilo é do tipo, vocês quando têm uma conversa secreta... É a mesma coisa. Vocês quando têm uma conversa secreta, aquilo tipo... Tu vais falando, as conversas vão se apagando sozinhas. Dá uma vista. Imagina, eu estou a falar contigo. Conversas secretas, tipo, estamos a trocar a conversa secreta. E aquilo está em cinzento. Está tipo negro. E a gente vai falando, mas a conversa tu vês, mas apaga. Eu vejo, apaga. Está sempre a apagar. Está sempre constantemente a apagar. Resumindo e concluindo, tu para apanhar o namorado teu a fazer uma cena dessas, tens duas hipóteses. Ou estás ao mesmo tempo... E juro que eu fiquei um dia inteiro a olhar para aquilo. Ou estás ao mesmo tempo que ele... Num mensajar. A ver se recebes. E tens de estar sempre a olhar, porque aquilo apaga mesmo assim nas horas. Mas estás sempre a receber também? Não, aquilo apaga mesmo nas horas. Esquece. Basta tu, tipo, dás um... Tipo, aconteceu-me. Estás a ver. Eu estava quase, quase, quase a apanhar. Tipo, depois estou a vir à cozinha. Voltei, tipo, vi, mas desapareceu. Mas depois usei a tática a seguir. Só há duas hipóteses mesmo. A seguir é, tipo, aquilo que tu quando tens a conversa com uma pessoa... FB, FB... Tu contas a conversa com uma pessoa... Não, por acaso não sou disso. Tive mesmo necessidade de o fazer. Mesmo. Mesmo. Foi a primeira vez que eu fiz. Todas dicas. Olha, tive mesmo. Se vocês falassem da história à metade, não diziam isso. E a outra tática é porque as conversas, tipo, imagina, aquilo depois desaparece. Quando acabas de falar, fazes, tipo, uma espécie de puff. É sério? Já, aquilo é mesmo que esquece. Como é que acabas numa conversa dessas? Como é que acabas? Sim. Tens uma opção lá de dizer conversas secretas, depois metes o nome da pessoa. Não me achas? Meu. Mas... É, mas merda. Não sabia, por acaso, eu não sabia. Tens que ativar... Não tenho nada a esconder a ninguém. Mas tens que ativar as conversas secretas. Tens que ativar? Porque só se estiver ativar é que a pessoa consegue entrar numa conversa secreta contigo. Eu descobri isso por causa disso, porque estávamos, tipo, porque as conversas secretas estavam ativas e eu e ele sempre tivemos isso desativado. E eu fiquei do tipo, what the fuck, porquê que isto está ativo? Logo que feita uma caca, mas pronto. E a outra opção é porque depois aquilo faz uma espécie de puff. Mas se eu voltar a clicar na tua conversa, imagina que agora nossa conversa desapareceu. Se eu for clicar em Ana, a conversa está em cinzento. E o que é que eu faço? Comprete-se secretamente. E o que é que eu faço? Com boegajas que ele tinha no Face. Tive uma sorte do caralho, meu. Eu e agora? Pensei mesmo. Eu já mesmo do tipo, que safada, vou mesmo clicar em todas para ver qual é que me aparece em cinzento. Aí, olha, ainda estava no A. Ainda estava no A. Passava, passava. Nada, nada. Eu já mesmo bem cansada de andar ali. E eu manderei, querida. Como? Abri, estava em cinzento. Todas? Abri, estava em cinzento. O quê? Não, bastou-me mandar um oi e apareceu as anteriores. Um oi aqui? Olha, a minha irmã é que fez uma cena que eu até hoje estou para descobrir. As mensagens não se apagam? Como é que apareceu? Apagam-se. Apareceu-me as anteriores que ela ainda não tinha visto. Por tipo, aquilo apaga, mas também tens que ver, não é? Aquilo não apaga assim, não é? Tens que dar vista. Depois das vista, de abrir, já que apagam. Então, ele...